Provai e Vede História de hoje Carmo de Procedência Eu conheci a Igreja Adventista há 20 anos, através da minha mãe. Porém, somente há 3 anos que eu aceitei a mensagem e me batizei. Eu suplicava diariamente para que meu marido também estivesse ao meu lado na igreja. Ele é empresário e tem uma loja de móveis e eletrodomésticos aqui na cidade de Bicaraí, Bahia. Eu confiava que Deus de alguma forma atenderia a minha súplica, pois acreditava que a conversão do meu marido seria uma bênção para ele e para a nossa família. Um dia, ele recebeu em nossa casa um irmão da igreja e mostrou a ele suas ideias para o sábado. Primeiro, seu compromisso é com Deus. Bruno é um bom homem, trabalhador e com certeza seria um instrumento nas mãos de Deus para a pregação do Evangelho. Eu acreditava que faltava pouco para ele ter um encontro pessoal com Deus. E isso não demorou a acontecer. Não dá mais. Cheguei ao meu limite com aquele carro. Quebrou novamente na avenida. Estava fazendo a entrega de uma geladeira. E o carro parou. Estamos perdendo dinheiro. Atrasou duas horas na entrega. Precisamos, gente, comprar um novo carro. No dia seguinte, Bruno foi a uma agência de automóveis comprar um novo carro para colocar fim aos problemas de entrega da empresa. Acreditando que tudo estaria bem, imediatamente ele mandou adesivar o carro com a marca da empresa e fazer do carro uma propaganda itinerante da loja. Durante três dias, parecia que os problemas de entrega haviam sido resolvidos com um novo carro. Bruno, cheguei aqui para fazer uma entrega, subi a ladeira e o carro desligou. Não é possível que o carro quebrou. Está na garantia? Dei partida e nada, 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 nada. Aguarda só um minuto que eu estou indo aí guinchar o carro. Tchau. Alô, quem está falando? Alô, Sr. Antônio, aqui é o Bruno. O senhor me vendeu o carro aí na quarta-feira. Tudo bem. Na verdade, o carro deu um problema logo hoje, no sábado. O carro parou? Como? Sr. Bruno, não é possível isso. Esse carro foi todo revisado. Esse carro é de procedência. Não, 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 não. Inclusive, os proprietários dele são adventistas. O que é que eu vou fazer? Sem problema, Sr. Bruno. Pode trazer aqui, a gente conversa. Não se preocupe, não. Tudo bem, Sr. Antônio. Tá bom. Vou guinchar o carro até a loja e na segunda-feira nós conversamos. Era só o que me faltava. O carro é adventista. Não trabalha aos sábados. Nós levamos o carro para a frente da loja. No dia seguinte, domingo, tentando entender o que havia acontecido, logo de manhã, entrei no carro e dei a partida. O motor pegou na chave. Aquele acontecimento marcou tanto a vida de Bruno que, depois de alguns dias de estudos bíblicos, ele estava preparado para o batismo. E houve até uma expressão, o carro é adventista. Eu quero lhe dizer que o carro não é adventista. Foi providência de Deus ou meio que utilizou. E por este meio, uma coisa importante, você ouviu a voz de Deus. Ali estava a resposta para as minhas orações. Meu marido estava sendo batizado para confirmar a promessa que Deus havia feito em meu coração. E eu nunca deixei de acreditar. Adoremos agora o Senhor com os dízimos e as ofertas, demonstrando todo o nosso reconhecimento e gratidão. Amém.